Vida na Roça Recanto Sossego Somos de Castelo, interior do Espírito Santo e compartilhamos nosso dia a dia com vocês Bom dia meu povo Hoje o dia está mais gostoso no recanto do que a nossa encerrote chegaram e a gente fica esperando a visita delas Alô gente! Elas trazem alegria, trazem os alimentos que a gente precisa Vocês sabem que nós fomos quietinhos aqui e a serrote trouxe um monte de orquídea elas vão estar pendurando aí para vocês verem e no decorrer do vídeo gente vai ter uma surpresa Elisângela vai estar contando para vocês o que vai acontecer de gostoso no canal Aguardem só um pouquinho para todos os inscritos A Kate agora vai dar uma voltinha com o pai dela que eu estou preparando os molhos para o churrasco e depois a Elisângela vai passar para vocês essa surpresa gostosa que vai ter no canal Não deixem de seguir, tá? Fique aí, fique aguardando que vai ser muito legal O churrasco é só molho hoje? Só molho Só molho A barriguinha dele Isso está ficando poçudinho Vai lá, vai pendurar as orquídeas Ah, primeiro vamos mostrar aqui para o pessoal as orquídeas O molho vai ficar o molho Aê gente, Elisângela já está aqui preparando a surpresa para vocês Né Elisângela, vai ter surpresa com os inscritos? Vai ter gente, vai ter uma surpresa Estou feliz de estar aqui Tinha muito tempo que eu não vinha Mas estamos aí Espero que vocês aguardem Vai ter muita coisa legal hoje aqui Vai ter? Vai Começando por isso aqui, gente Aí pai, mais serviço para você Como é que o papai fala? Mais serviço para mim É caro dele Mais tempo é me molhar Mais tempo é me molhar Só que a hora que floresce, gente Tem duas pessoas que eu estou apaixonada já Tchau Pê falou assim É, acho que sua mãe nunca gostou de orquídeas Mas agora ela está gostando Vamos ir tomando água Olha os presentes aqui Ó, nós vamos usar aqui no churrasco, gente Nós vamos estar estreando o presente, ó No churrasco É, Silene, ó Rafael Obrigada mais uma vez Até o passarinhozinho saiu É, a plaquinha Eles pegaram o slogan da plaquinha É aí, pessoal Então vamos lá Aí a gente trouxe aqui, ó Mais umas orquídeas Para enfeitar aqui o recanto E aí o papai Vamos estar pendurando as meninas Né, paizinho? Essa aí Essa aí só tem a data Só é uma catleia aí Ah, gente Está tudo bonito Com brotação legal Eu trouxe para cá Para florescer Olha a espata Aqui Já vou pressar Meus pés de fruta Aqui já está pendurando Já tem que escolar os galhos Tanto tem pendurado que tem Então vamos lá Me filma eu, você Me filma eu, você Que eu vou pendurar As meninas Vamos ver, pai Se tem lugar, né? Aí, gente Olha que legal Mostra aqui, pai O cirtopódio Ele floresceu E deu Deu Ah, vai dar semente Ele foi germinado Provavelmente para o abelhinho E cápsula Vai dar cápsula Essa florzinha Como é que é o nome dela? Ai, pai Eu não sei Me pergunta de orquídea Porque eu sei Esses esgotinhos Agora Isso aqui Tem vez que você esquece de molhar Ela murcha Mas você jogou água Ela volta logo Ela também é bem resistente Olha meu pé laranja Como é que está A gente dá laranja Ela está dando Coita coisa Ei, pai Eu quero ver A hora que começar A dar laranja mesmo Porque aí vai Cair em cima delas Não dá tempo Aqui, pai Mostra aqui, pessoal Ó Essa aqui já vem Com espata É uma labiata Ó Como é que é? Labiata É o nome da orquídea Olha que bonito Aí depois Para florescer Você bota lá em cima Para a mamãe Vermelho Laranjinha Coitadinho Querendo Um carinho Também Aqui que só tem carinho Aqui, pai Fala enópolis Também Vai com acho Também já Ó Você fica de olho Vigia para mim Fica de olho Vou machucar os olhos Ó, pai E água Essas meninas Ah Tem dois meses Chove direto Não Eu não sei Pelo amor de Deus Fica de olho É, pai Está ferrando Aqui Não tem lugar Mais para figurar Não Olha ali Aquele galho Lá Qual é? Aqui É Vai ficar muito alto É Laranja É gostosa Laranja Lima Laranja É doce Não é laranja Aqui, pai Você mostrou essa Vou ser fofo já Né O que que tem? Ah, essa flor É só Olha, gente Que linda É a cor dela É isso mesmo? É, ela é assim Eu achei que ela estava anêmica Ela é branca Ela é enorme E olha o broto novo Que vem aqui Mostra aqui Ah, esse aqui? É Olha que lindo Aí dá outra flor É, esse ano Eu acho que não A orquídea florece Uma vez por ano só Algumas, né Que foi espécies Foi híbrido Ou com os ametas As flores são mais Mas elas estão Muito lindas Agora, esse aqui Que é bonito Esse aqui Vai dar a dália Deixa eu pegar mais lá Fica aí Mostra aí Ai, aquela lá Não está com flora Não? Já deu já Pé de laranja Nossa Pé de orquídeo Você vai arrancar Até o pé de laranja Aí Tanto pendurar Flores Mas vai florescer Essas crianças Ô pai, você vigia Pra ninguém roubar? Não, pra não cair laranja Ah, vou ficar Vou ficar a noite inteira Você fica vigiando Porque a laranja Não dá Tira antes de cair Não, mas quando é de noite Você vigia Pela hora Eu vou botar um Você pega a espingada Vou comprar uma tela E forrar tudo por cima Assim, pra cair tudo na tela Pra não bater nas flores Isso, então Boa Opa, é que não cabe mais não, filho A gente precisa de outro Uma vó Uma linda Que pede de Onde? Pede de Vamos lá Tangerina Pocã lá Pocã Mas você Lembra de aguar lá também? Porque ela largou tudo aqui Olha só, gente A orquídeocombu Deslantada no chão Olha a grossura Que dá essa aqui Vai abrir flor aqui? Vai Olha a saúde Essa aqui abre flor direto Vai abrindo Vê, isso aqui Eu dei uma podada Nessa planta aqui Mas já cresceu tudo de novo Nunca vi um Essa planta aqui Ela se deixá-la A lastra Ocupa Muito espaço Esse pé Esse galho Que sempre murchou O ele é assim mesmo Não, ele murchou Tá nascendo brotinho No ele Tá voltando Parece Não, é porque às vezes Você podia podar isso aqui Não Cortar essas folhas Murchas Esse ano não vai dar muita Tangerina Muita Tangerina Pocão Por que? É porque ano passado Deu muito Um ano dá pouco Vai pegar o manga? É, manga também Pouco esse ano Vai dar muita goiaba É, manga também Goiaba vai dar muito Vai dar ou vai produzir? Vai ter que dar Aqui já tem já Aqui já tem Os pequenininhos Vamos ver aqui Olha Eles estão miudinhos Mas é muito pouca Você contou aqui Um pedaço mais de laranja? Eu odeio a brotação Que tá saindo Um broto novo Cuidado não pendurar Nos galhos secos Esses galhos Nossa Vai amarrar por baixo Estão secos Logo, logo cai Olha a raiz dessa De lá de baixo Olha a pontinha verde Isso indica saúde Olha aqui Olha aqui Pai, mostra pro pessoal Essas pontinhas verdes Aqui, ó Tá vendo? Que indica tudo Brotação Saúde A vez da raiz descer Ela vai subindo E aí, pai Tem muita gente Que fala assim Ah, eu não vou plantar No meu pé de fruta Porque ela suga A seiva? Não suga Não tem nada a ver O pídeo ela não é Acho que sim Não suga Ela não é parasita Ela só é hospedeira Ela só tá ali Porque ela precisa De segurar Entendeu? Tem essa aqui Vamos lá no pé de cá E lá no pé de coisa De jabuticaba Ali, ó Não, mas aí é bom Ficar tudo mais ou menos No meu lugar Assim que tem época Você não economizou No arame, não, menina É, mas depois A gente usa ele Deixa eu pegar Só tem mais Aqui tá o pézinho De Um cano Que nós plantamos Uma muda Que a gente trouxe Como é que tá bonito Olha que legal Essa ideia aqui, gente Isso aqui é uma telha De Essa, né De construção de casa Aí eu fiz um cachepô Com ela Porque é o que a gente gosta De madeira E gosta de cerâmica De barro Essa parte E olha o enraizamento Olha que legal Olha que bonito Choveu ontem De pra cima A água tá Rio tá bem cheio Água suja Tem vários dias Chovendo Graças a Deus A primeira coisa A gente Quem me perguntou Quando eu cheguei Se eu olhei o rio Lá se tava Como é que é sujo Lá no Rio Grande Na cidade Lá É bom de pescar Trabalho Tem água suja Aqui ó Isso aqui é uma Violace Também Que eu plantei aqui Como Macatleia Violace Cada nome Que você guarda Na cabeça Aí ó Pronto Show Ó a água Minhas meninas E vai acompanhando Com o pessoal Aí que vai dar tudo Bem bonito Gente Vocês ajudam Ele cuidar Aí Não Que a casa Faz sombra Não pai Tô falando sério Que pega sol Assim Tem que pegar um pouquinho Não Sim Mas Tem que pegar um pouquinho Logo logo pega sol A casa aqui Fica do lado Não pai Não pode pegar sol direto Paizinho Não Não pega não Se pegar uma meia hora Não pode O sol tem que ser filtrado Filtrado? Então vou botar um sombrito Filtro solar nele É Mas o correto O que? O pessoal Diu pra mostrar lá Vamos lá Vou mostrar o que? Vamos lá então Agora eu te filmo O que? Você tá com o bonézinho Combinando com a camisa Por causa de que? E com a calça também O chinelo também Gente É o conjunto Ó que merido Estiloso Só a filha aqui é diferente Com o castilho Outro da chinela velha Ai Jesus Não Preto Verde Não Mas você viu que você tá tudo Meio distinto A cueca também é cinza? Deixa eu ver Vê se cinza Ai gente Vou ter que mostrar a cuequinha Olha aqui Eita mariola Tudo de conchutinho Aqui gente O epidêndro Que gracinha Aqui Não foi se desse Não foi se querendo Não foi se querendo Sei Só porque sabia que eu ri Ele se arrumou Tudo bonitinho Isso aqui ó Nessa época Pera aí Olha pra cá Fala com o pessoal Senão eles não ouvem Isso aqui Nessa época de Natal Tá vendo Ela solta a flor Isso chama árvore de Natal É ela tem esse nome Mas ela tem um outro nome também Ela já tem vídeo Nossa pai Olha aqui Pelo amor de Deus Hein Olha aqui gente Que perigo Se a pessoa vem Bate o olho aqui Cuidado hein paizinho Pai pelo amor de Deus Não gostei disso não Nossa Não tava alto assim não Olha aí Essa já tá com flor Deixa eu mostrar a florzinha Gente Olha Que lindo Parece o feitio de uma árvore Ela tem perfume Não Isso dura agora Até Março até abril mais ou menos É olha aqui Dura pra cá Aqui mais um pé Legal Aqui já até limpei em roda Com a mão com a faca Porque eu vou roçar essa semana Porque o marco tá alto Aí é bom limpar pra roçadeira Não esbarrar e cortar o pé Isso é dormideira? Isso é dormideira? Essa aqui é Não é não É Vai fechar Não é não Será que não? Não é não Tem uma que parece que não é Vocês já viram de uma polícia Dorme, dorme Dormideira Pra acordar Segunda-feira Aí você bate a mão nela assim Ela fecha Não é não, paizinho É o outro Isso aqui que é perigoso É Nossa senhora É isso, pai Pega o alicate e corta É isso Porque, né Você é uma criança Você pode passar aqui e se machucar Olha que vai soltar um monte Olha É bonita mesmo Aí, pai O rio tá sujo Ó Tá O pesquete direitinho E um monte de bagrim Bagrim? Você tá igual um bagrim, pai Bagrim de enchente mesmo? Vamos lá A pancinha aí Tá vendo? Já limpei tudo com a faca Tá igual eu, redondo Na hora de roçar Já me ajuda A gente tem que ter muito cuidado É lógico Pra não ir machucando Muito bem Tá abafado, né É goiaba Vai dar muito Vai dar ou vai produzir? De qualquer jeito Eu tô esperando uma dorada Não tô pra pote É goiaba branca? Não Isso é vermelha Ah, tá Eu gosto de goiaba vermelha Ai Olha ali, pai O brinco de princesa Ai, tem que fazer as mudinhas Botar ele aqui pra cima Nossa, senhor É quase que eu tô num capote aqui Olha, gente Ele fica lindo Mas ele ali embaixo Acaba não Mostrando tanta beleza dele Ai, pai Aqui cabe mais o quíde Eu falei com você Não faz outro carro Só que aqui pega sol Ah, não Então deixa lá É, não Deixa lá Deixa lá Deixa lá Aí, gente Os bromelhos Deixa lá Então Pelo amor de Deus Gente, quantos pés Ih, pai Tem que consertar essa casinha Essa taba tá foda Tem que roubar uma outra Pra madeira Tinha casinha de passarinho Olha aqui Nasceu tudo sozinho Alguma raizinha de coisa Jogamos Passafrão É Olha, por o pé Vai lá que monte Olha Pui Ah, é Algum toquinho É, algum Tem que limpe Coisa de alguém Sim Qualquer raizinha Que tem Pai, você já tá produzindo Quantas orquídeas Aqui no recanto? Você já tem quantas Na sua coleção? 300 mil Aí, gente Vocês vão acompanhar Então, pai Tem mais crianças Pra você cuidar Pai, essa aqui Também vai vir flor Olha Olha E é o preu E é o preu E é o preu Você vigia Você vigia Pera mortidão Gente, eu tô Vamos lá Eu tô encantado Com a grossura Desse sintopódio aqui Olha aqui O sintopódio Porque tá no sol pleno Aqui mesmo Ele gosta Saudável Cadê? Olha a senhora Olha a senhora Ai, o pé de coisa Pegou De Aquele negócio lá É Manjericão Manjericão Que eu tinha feito A mudinha É aquele É porque a mamãe não tinha O que é manjericão? Ah, não Porque lá Não tinha muito aqui Então, é porque eu trouxe A mudinha, a mamãe pediu Que ela não tinha O meu lá morreu Você acredita? Duas Tava dentro do vaso Isso, então Era o meu que tava lá Você tá chegando Cheio de flor Hein, pai? E o meu morreu Você acredita? Lá no terraço? É Tem que mandar Pra fazer um dia de volta Ih, que flor bonita ali Cadê? Olha lá Olha lá Pegou? Aham Nossa, tá calor, né? Eu plantei Rúcula Rúcula Pé de manga lá de cima Só com o pingo grosso Aham Foi bem bonito Foi baixo em cima Machucou É Aí, é a que nós plantamos Aquele dia É, já tá no vídeo É Aí, gente Já tava bonita Uma outra choveu Choveu bastante Deixa eu ver É rosa com branco, né? Ela murchou Linda, né? Ah, pai Deixa eu perguntar Uma coisa pessoal Vem aqui Aquela lá Parece que deu semente Você viu? É Eu queria perguntar Porque eu não entendo, gente Essa daqui Se depois Isso aqui se semear Se nasce Olha que legal Eu acredito que sim Eu também acho que sim Porque a reprodução Aqui é por batatinha, né? Mas e se não tiver batatinha? Como reproduz? É pela semente Aí, gente Quem souber Por favor Deixa pra gente escrito aí Essas daqui Vão soltar flores Essa daqui Que as lá Não soltaram ainda Ei, pai Aí guardar semente Pra plantar mais Esse aqui é o tal do Lindo, né? Tá bonito Como é que chama? Você entrou nela? É Nossa, aquela mudinha Já virou essa Deixa eu ver Hum, que cheiro bom Hum Nossa, já veio aqui Não preciso não Já senti Nossa Olha aqui Eu replantei Estava dentro do vaso Ah, tá Isso É Foi os dias que eu trouxe E a minha morreu Essa aqui é a salsinha, né? Salsinha Muito bem Então vamos Lá ver o que as meninas Estão fazendo Pelas outras crianças E nós vamos fazer Um churrasquinho hoje, gente Pra descansar um pouquinho Olha aqui Olha aí, ó Pimenta Olha que lindo Pomba e pimenta Estragando pra mim Olha aqui Ué, a mamãe tá acendendo A churrasqueira já, ó É, desculpa Eu acho que ela tá ouvindo O meu estômago Aqui o pé de caixazinho Você tá com a flor, né? É Primeiro nem sei Se vai vingar É, talvez não Legal Vamos lá Conseguiu acertar aí o negócio? Tinha dado pra ver? Consegui Entre aspas É O que eu preciso mesmo Não veio Vários que foram Haviam sido apagados Vieram Mas o que eu quero Não veio Conta, mãe Pessoal, o que você fez? Eu quero contar Gente, nós gravamos Eu e o marido Quatro vídeos Essa semana Tava tão lindo Com tanto carinho pra vocês Agora de manhã Eu fui apagar as coisas Que assim Tava enchendo a memória do celular Porque só quando as meninas vêm Que elas levam Ela já traz o computador Ela já traz o notebook E leva Aí eu fui apagar As coisas que não prestavam Que tava enchendo a memória Apaguei os vídeos todos Então o pessoal ficou sem quatro vídeos Então Perdi quatro vídeos Aí pessoal Quatro vídeos Elisângela tá tentando recuperar Se ela não conseguiu Qual eram os causos dos quatro vídeos? Ah, meu Deus Eram muito bons Até esqueci, né? Deixa que se eu não Se ela não conseguir recuperar Eu vou tentar fazer de novo Mostrar de novo, né? Tá bom, gente? As mesmas coisas Que estavam naqueles vídeos Mas que hoje o dia Foi muito triste pra mim Foi compensado, né? Foi alegre Que as meninas chegaram Mas muito triste Pela porcaria que eu fiz Mas se Deus quis assim, né? Elisângela aqui Pra pegar os vídeos Se tivesse falado Ela nem vinha Não? Não, papai falou Que a gente sabe Desde, desde o quê? Tem uma semana que a gente Tá tentando negociar Pra vida E depois Dá uma mochacinha Da churrasqueira Dá uma mochacinha Um pé de frango hoje Um pezinho de frango Isso aí Então tá bom Depois a gente volta Mostrando pro pessoal Um pouquinho do nosso churrasco Gente, dando sequência ao vídeo Eu queria comentar com vocês o seguinte As serrotes Vocês sabem que elas fazem Coisas lindas E elas vão estar sorteando No dia 25, né Elisângela? No dia 25 de dezembro 25 de dezembro Vai estar sorteando Um kit lindo em madeira É um kit com duas canecas Tá? Vai ser livre de frete Ninguém vai pagar nada Só temos uma condição Todo mundo que quiser participar do sorteio Vai fazer um comentário Nesse vídeo aqui Tá bom? E vai se inscrever lá no Fascinarte Arte em madeiras Elisângela vai estar deixando aí na descrição do vídeo E ela vai também postar a foto Do brinde que vai ser Sorteado pros inscritos Pros nossos queridos inscritos Tá bom? E temos uma condição Gente, pra vocês Nossos inscritos queridos Que moram fora do Brasil Não tem como enviar Não tem como enviar Porque elas vão estar enviando Sem cobrança nenhuma de frete Só aí se você tiver um parente aqui Que você possa passar o seu endereço Aqui no Brasil Elas vão estar enviando lá no seu endereço Que você passou Tá bom? Fica assim então E aqui nós estamos terminando esse vídeo Com um delicioso churrasco aqui Elisângela, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa Gente, em primeiro lugar Olha que blusa bonita que a Maria faz Gente, olha Aqui, Elisângela Eu mostrei Combinadinho, você viu? Sim, olha só pessoal Gente, então é isso aí O que a Maria disse É verdade A gente está com muito carinho aí Querendo fazer um agrado A gente quer fazer um agrado Os nossos inscritos aí Do canal Recanto Sossego E convidar vocês a se inscreverem também No canal Fascinate Arte Madeira E Insumos para Orquídeas Por quê? Esse sorteio, pessoal Vai ser de um suporte lindíssimo Vocês estarão vendo aí agora nessa foto Então pessoal, vocês viram que lindo? É um suporte em madeira Né, Kate? Trabalhadinho, infernizadinho Perfeito, gente Lindo Então pessoal Que são duas canecas Aí no suportezinho Que você pode Dar um charme maior Na sua cozinha Não só era de lazer Né, Kate? Que fica uma gracinha, gente Você vai ter um presente de nós Com todo carinho Exato E nós vamos sortear no dia 25 Então, resumindo, né? Então, resumindo, né, Liz? Curte esse vídeo Deixe um comentário Comente Se inscreve no canal Todos os inscritos Todos os inscritos É um por um Todo mundo merece Como não dá Então é uma forma Que a gente encontrou Né, pra tá Fazendo um Natal bacana Se Deus quiser Né, a gente tá fazendo de tudo Pra que possamos estar aqui Porque cada um tem seus compromissos Né, mas a gente vai fazer o possível Gente, vocês viram como é que eles tão chiques Ficaram aqui no Recanto? Gente, beijos, Helene, beijos Toma aqui, seus laçulhos Olha a minha Toma aqui, segura aí Brinda aí Ai, gente, um brinde do Recanto pra vocês Um brinde, pessoal Esse cara não é que tá tudo vazio Ah, não, tá não Aqui uma abelha querendo tomar seu suco, ó Sai fora Aí, ó É um suco Beijo já, então Deixa eu mostrar aqui, ó o suco, gente Vamos lá Beijo já, então Um Feliz Natal Feliz Natal, pessoal Feliz Natal do mundo Aí, bosta aí Vai com o pochoasquim com a gente, pessoal Vai lá, meninas Crianças Feliz Natal do mundo Feliz Natal do mundo